Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar Se fecho os olhos ouço tua voz a me chamar Olá galera, é o Coisinho! Olha só, eu tô aqui no Teatro, lá na Nunes, de Adela Porque hoje tá rolando a Paixão de Cristo, a peça Paixão de Cristo Tá na segunda sessão, olha só o tamanho do meu filho, olha só É o meu filho, a peça Paixão de Cristo, não tem como você não se emocionar Sabe, olha, eu tô aqui nos bastidores da Paixão de Cristo É, eu vim aqui entrevistar a galera, conhecer um pouquinho Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos personagens que estão aqui, né, aqui nos bastidores Olha, eu tô procurando Jesus, será que alguém viu Jesus? Você viu Jesus? Cadê o Jesus? Jesus passou pra cá Passou pra cá, e já tá Jesus! Precisa-se de um milagre Sim, precisa-se de Jesus, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo de hora, vamos lá Graças a Deus Que bom E é, meu querido, como tá? Primeiramente, é um prazer imenso poder recebê-los aí nesta noite, né Estão podendo aí até mesmo contemplar esse trabalho nosso, é um trabalho de há anos, né Faz mais de cinco anos que nós trabalhamos aí com esse foco aí da Paixão de Cristo O Diadema é o terceiro ano por ser antigo, né E o público tem recebido muito bem o espetáculo na cidade E o público tem recebido muito bem o espetáculo na CELA, viu? Prazer dizendo, o CULA é direito especial, é transparência Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí No Getsemane foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Ouvir os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor O mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus arrangar aquele céu azul Energia, energia, dance, dance Eita glória Energia, energia, dance, dance Eita glória Eu quero celebrar Eu quero sacudir Fazer o chão firmeiro Eu quero detonar Nada vai ofuscar Nada vai impedir Nem me fazer parar Eu quero celebrar Sem desacelerar Jogar as mãos pro ar Nem em clipe celular Vai me atrapalhar Então pule, pule Não se amargure Coma, beba Não se entristeça Pois esse dia é consagrado Pra fazermos festa Renove as energias Sempre dizem o que interessa Renove as energias Que te pra que a terra ouça A alegria do Senhor A nossa força Renove as energias Que te pra que a terra ouça A alegria do Senhor A nossa força A força Te faz vencer A força Te dá poder A força Te faz vencer A força Te dá poder A força Te faz vencer A força Te dá poder A força Te deixa em choque, 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 choque Choque e fogo, choque e fogo Os mais loucos Os mais loucos Aqui não são poucos Se misturam, se ajudam e formam um só povo Cantam com força, cantem com o novo Não temem o futuro, brilham forte no escuro Pois Jesus é nosso espada e a verdade é nosso escuro